Cês tão desenhando? Aí Cês tão desenhando? Deixa eu ver No Discord Como que eu vejo? Ah, achei! Não, aqui só tá Deixa eu ver se aparece Eita porra Parece não, meu computador explode mano Caralho, se eu fosse O PC é melhor do que Não, eu tô ligado que é melhor do que o PC Acho que o meu e o do Coda junto Ah, mas depois da travada De hoje eu tô um pouco com o cu na mão Caralho, ele é brabo mano Ele dá uma travada absurda Deixa eu apagar isso Como é, é brabo demais Ah, eu não consigo ver velho Então O meu intuito é ele ter tipo O olho meio que igual do Gaara, tá ligado Uhum Não tô vendo velho, não tem graça Ô, o seu A sua tela não tá chegando pra mim Não Não Deixa eu tentar fazer isso aqui Yuri, sabe o que que eu vi hoje? Coda, sabe o que que eu revi hoje? O melhor diálogo de podcast que pode ouvir na face da terra Ah, é o Leo Lins né? Não Não, não Ah, pensei que foi o Leo Lins e ele tava no... Yuri, fumar faz mal, Yuri? Hum Fumar faz mal ou não? Fumar faz mal Depende do que cê tá fumando Não, fumar faz... Não Fai bem Pessoa não fica bem Na hora Hã? É o podcast do Conheverson Zony O Higão chega O Higão chega O Higão chega O Zony, você acha que não faz mal ele? Lógico que não Aí o Índico Ué, como que não? Ele não faz bem? A pessoa não fica bem no momento? Então não faz mal, é o Índico É verdade né? A gente não sabe o futuro Aí o Zóio manda a melhor frase do planeta Terra O futuro é a cada segunda Melhor Acabou Não existe O futuro é a cada segunda Aí o... O bagulho faz bem naqueles segundos Não faz bem, porra É, ué Então fumar faz bem, não faz mal Depende do pôr de vida Faz bem pro comerciante Porque ele tá ganhando dinheiro Viu? Comerciante Você precisa dos meus traficantes Não, coitado dos caras Às vezes é o único sustento deles Ah é Não é traficante São... Como é que o Yuri fala? Traficante é uma palavra muito forte O que? Eles são revendedores de produtos não classificados dentro do mercado legal Falar que é traficante é uma palavra muito pesada Eles são revendedores de produtos legais não cadastrados dentro do mercado Imagina Imagina É a empresa deles também Imagina Eu quero cadastrar meu CNPJ aqui Qual que é a empresa? Posso falar não Então Você quer o nome fictício ou o nome popular? Nome popular, boca do macaco Morro do macaco Morro do macaco O nome popular O fictício O fictício Adega Adega do alemão Esse é o fictício Eu conheço a adega do alemão É por isso que eu falei Porque existe várias E eu não cremei em ninguém Adega do alemão Caralho Calma Você é Sou esperto Vai Você entra e fica falando os rolês desses daqui a pouco Brota os malucos Jamais E ai mano Tá explodindo o bagulho e porra Jamais Não tem nem loiro lá naquela favela Eu acho que eu sou Acho que eu sou o mais branco que vai pra lá Assim Preciso ter noção mano Então eu posso falar adega do alemão Porque não tem nenhum alemão lá Caralho Então vai É revendedor de produtos legais De forma De forma Clandestina Mas se não pegar Não é clandestino É igual as coisas que vem do Paraguai Se não pegar não é ilegal Ué Ué, é verdade? É bem assim não É assim sim Se ninguém pegar não é ilegal mano Oxe É só mucosar bonito É aquele rolê que só é crime quando te pega fazendo? É Se não pega não é crime Se eu vou jogar Rank Normal Game não Vou jogar TFT Não é mesmo que tenha que ir? É realmente É... É realmente